Eu tô devendo vídeos de cabelo aqui pro canal, eu sei que eu tô em falta, mas eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai compensar essa minha ausência, tá? E aí, como vocês estão, tudo bem? Hoje eu trouxe o lançamento da L'Oreal, eu serve óleo extraordinário cachos, que é uma linha dedicada para crespas, cacheadas ou pra quem está passando pela transição capilar. Os produtos possuem óleo de coco e a proposta da linha é trazer a umectação pros fios desde a lavagem. Então, vamos começar pelo shampoo. Infelizmente, eu não pude mostrar a aplicação, porque eu já expliquei isso em outros vídeos. Eu não tenho espaço aqui em casa, nem tem como eu gravar, o tripé não alcança, é muito baixinho. Mas vamos lá. O shampoo, ele promete umectação intensa sem pesar, definição duradoura, antifreeze, maciez e brilho. Bom, vou falar um negócio pra vocês. Alguns shampoos deixam o meu cabelo muito rígido e isso acaba me cansando um pouquinho na hora de desembaraçar. Tem o jeito certo pra lavar, a gente lava o cabelo só no couro e toda a espuma que for descendo já é o suficiente pra limpar as pontas, né? Mas mesmo assim, alguns shampoos deixam o meu cabelo assim, sabe? E o que me impressionou nesse shampoo aqui é que a impressão que eu tive é que eu tava usando um condicionador. Ele tem um toque macio, ele realmente é levinho, não embaraçou o meu cabelo, não deixou esse aspecto rígido. E eu já senti a emoliência desde a lavagem. Eu adorei a linha inteira. Eu vou mostrar aí o meu passo a passo a partir da máscara, porque infelizmente, né, eu gostaria de mostrar tudo, mas eu não posso. A máscara eu me apaixonei de coração, porque ela é bem... Ela é bem densa, você balança o pote aberto e ela não cai, sem contar que ela rende muito. Então eu coloquei duas colherinhas, como vocês podem ver aí no vídeo. E essas duas colherinhas renderam no meu cabelo e quase que sobra, gente. Eu sou muito farta, sabe? Sobrou um pouquinho lá, taquei assim mesmo, tá lindo. E eu deixei agir 10 minutos. A máscara pede pra agir 5, mas eu agi 10 minutos. Eu nem coloquei touca, não. Eu apliquei no chuveiro mesmo, porque eu esqueci que eu ia gravar esse vídeo. Mas aí eu lembrei e vim fazer a massagem aqui com vocês. Fiz a massagem, aguardei os 10 minutinhos. E assim, gente, enquanto eu ia massageando as mechas, eu senti o meu cabelo desmaiar. Ela realmente é hipernutritiva. A impressão que eu tive, tanto na consistência da máscara, como na aplicação e no quanto que o meu cabelo desmaiou, é que parecia uma maionese, sabe? Sabe quando a gente faz uma equitação de maionese e o cabelo desmaia? Pois é, foi essa a impressão que eu tive. Pra finalizar, eu usei o creme de duplação. Ele finaliza e também serve como day after. Se bem, gente, que eu pensei que no meu cabelo não ia durar muito, tá? Pensei que meu cabelo ia ficar muito frisado. Não precisei de refazer meu day after, tá realmente bem bom, como vocês podem ver. Eu não sei se a câmera vai focar, mas olha o brilho desse cabelo. Tô maravilhada. Esse creme, ele promete uma equitação intensa sem pesar, definição duradoura antifriz, maciez e brilho. E ele também é ideal para fitagem. Eu faço fitagem, como vocês veem, em todos os meus vídeos. Então, mesmo se não tivesse escrito aqui, eu faria da mesma forma. Tô apaixonada por esse finalizador. E mesmo ele aquoso, sabe? Eu me impressionei muito, porque tô cansada de falar aqui nos vídeos com vocês. Gosto de creme denso. O último produto da linha é esse tratamento condicionante, que nada mais é do que o reparador de pontas. Eu não usei ele no mesmo dia. Eu deixei pra usar no dia seguinte, porque eu estive no lançamento dessa linha. E lá eu soube que esse produto aqui é excelente pra dar uma cara nova pros seus day after, sabe? Quando você dorme, faz aquela finalização maravilhosa e acorda, já não tá daquele jeito. Então, eu quis experimentar essa função. E, embora o meu cabelo já tivesse bonito, não senti que atrapalhou nada de um dia pro outro. Eu testei e gostei, porque olha, é vida, gente. Olha pra cabelo crespo e cacheado. É maravilhoso. Então, esse é o novo lançamento da Euseve. Eu particularmente adorei. Realmente senti essa diferença do cabelo receber esse tratamento desde a lavagem, essa humectação. E eu fiquei bastante ansiosa pra vir aqui e comentar com vocês, porque eu uso química. Então, eu tenho que ficar andando no sapatinho com as máscaras pro meu cabelo não ressecar. E o fato da gente usar um produto no cabelo e o cabelo só faltar falar obrigada, isso é muito gratificante. Então, eu super aprovei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Testem essa linha, pelo amor da deusa. Testem esses produtos. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Muitas meninas reclamam, né? Me pedem ajuda, dicas pra nutrição. Fala que estão com o cabelo ressecado, estão passando pela transição. Então, essa é uma ótima desculpa pra vocês testarem. Tenho certeza que o cabelo de vocês, gente, vão amar. Eu acho que vai ser bem difícil alguém reprovar essa novidade aí. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabem. Curtam aqui, compartilhem, marquem seus amigos. E se inscrevam, se cagam aqui de paraquedas. A mesma coisa serve pro Instagram. Corre lá que tem novidade todo dia, tá? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.